Olá alunos, alunos e aluninhos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Aqui quem fala é o professor Fé Guarapa e continuando o nosso curso de edição de vídeo com Blender, hoje vamos aprender a como criar esse texto em 3D ou 2D, não tem dificuldade, o mesmo procedimento, quando você criar o 3D e o 2D é o mesmo, você vai escolher só se ele vai ter profundidade ou não, porque uma imagem 3D, um texto, ele tem largura, altura e profundidade quando é 3D, quando é 2D ele só tem largura e altura, então você não vê essa profundidade que dá o efeito de 3D a um objeto. Fazer isso no Blender é a coisa mais fácil que tem, é como se eu estivesse usando em um editor de texto, não recarga em dificuldade, e como eu falei na última videoaula, eu mostrei aqui esses dois exemplos, esse aqui também, ele já mostra o texto em 3D sem muitos efeitos como eu fiz no outro vídeo, né? Então vamos aprender como adicionar esse texto em 3D, eu posso colocar em qualquer local do meu vídeo. E o legal é que quando você cria ele, você pode colocar o fundo transparente, quando ele tem fundo transparente, ele vai sobrepor o seu vídeo, isso que é o legal. E a gente vai aprender aqueles efeitos de alfa, que é o efeito exclusivo aí para transparência, beleza? Então independente que você esteja aí no Windows, no Linux ou no MacOS, você vai abrir o seu Blender, e você já sabe, e se você não sabe, assista as primeiras aulas, principalmente as de introdução, vim aqui em arquivo, abrir recente, você abre o último projeto, até onde eu fui na última aula. Então esse projeto está aqui aberto, e o que eu vou fazer? Eu vou criar um texto 3D e adicionar ao meu projeto. Sempre quando você abre de novo o seu Blender, ele fica aqui um pouco com zoom, né? Você pode afastar para você visualizar todo o seu vídeo. E você pode criar aí o seu texto 3D. Eu vou encontrar aqui na minha pasta, e todos os vídeos que eu utilizei para editar aqui, está na descrição aí, das aulas anteriores que eu começo com esses vídeos para editar. Tem lá para download, e você pode ter os mesmos vídeos, beleza? Então aqui dentro, gravação de patins, professor Rafael Guarapa, todos esses vídeos aqui, está em uma pasta .zip, e você pode baixar elas. Então eu posso escolher aqui qualquer cena, vamos ver aqui, o VLC está aberto aqui, tem essa 0.3, e aqui eu posso utilizar para adicionar um texto 3D. Então esse 0.3 aqui, eu posso clicar, Alt Tab, como eu já ensinei, e solto aqui dentro. Ó, beleza, foi adicionado. Como esse vídeo aqui eu não falo, eu só mostro aqui, o áudio que faz assim, que pega um pouco de vento, algum tipo de ruído, eu vou remover esse áudio, clico aqui, deletar, beleza. E agora eu vou posicionar aqui um pouquinho para o lado. E isso aqui do vídeo anterior que está passando, ó, deixa eu ver o que eu faço. Ó, eu vou e volto. Eu vou colocar aqui, ó, depois dele, beleza. Ó, eu posso colocar aqui, ó, depois vai começar esse. Esse comecinho aqui, ó, ó, eu posso cortar um pouquinho dele, ó, corte C, Shift, K. Então esses cortes aqui, ó, é a coisa mais fácil, tem que fazer no Blender. Beleza, está aqui. Observe que o meu projeto está ficando maior, eu preciso aumentar o tempo dele, ó. 2.500 eu vou colocar aí, ó, 3.000. 3.000 quadros aqui, ó, ó. Beleza. O que eu vou fazer? Eu quero adicionar um texto 3D. Ou 2D também. Como que eu faço para criar esse texto? É difícil? Não é. Olha só. Beleza, você tem o seu vídeo aí que você adicionou, pode ser qualquer um. É, de preferência, tente acompanhar com os mesmos vídeos que eu estou utilizando. Isso facilita o aprendizado. Então você usar o mesmo vídeo, quando você está aprendendo, você vai fazendo exatamente o que eu estou fazendo. E depois você pode fazer com o seu vídeo, beleza. Então aqui com o Blender aberto, eu vou aqui utilizar um recurso do Blender. Aqui em cima, lá na primeira aula, quando a gente entra, a gente sabe que o Blender tem diversas opções aí de você trabalhar. E aqui, ó, é padrão, default. Você pode clicar e você vai acessar essa área que ele mostra um visual 3D e diversas opções. Essas opções aqui, ó, não se preocupe com elas. Você não precisa saber elas agora. E se você quiser futuramente aprender, você vai aprender. Mas o que você vai fazer? Criar o seu texto 3D, beleza. Como que você cria um texto? Primeira coisa. Essa área 3D, por padrão, ele tem um cubo. Se você clicar nele com o botão esquerdo, ó, você pode movimentar ele, ó. Olha que legal. Esse cubo aqui é um quadrado 3D, né, que ele tem largura, altura e profundidade. Isso aqui que tem, ó, você clica nele, ó, delete e clica aqui, ó. Pronto. E essa área está livre pra você criar o seu texto. O que que você vai fazer? Aí no seu teclado, é, numérico, você vai apertar o 7, ó. Você apertou o 7, você vai ver a imagem de cima. Então imagina que isso aqui é uma folha de papel e a gente vai escrever sobre ela. Você vai apertar, é, Shift A, olha só que legal, ó. Shift A. Shift A, você pode adicionar diversos objetos ou itens, várias coisas ao seu projeto. E aqui tem um texto, ó, só isso, ó. Adicionar um texto, ó. Pronto. Se você usar o scroll do mouse, aí a rondana, que você pode movimentar pra frente e para trás, olha que legal. Você aproxima, ó, que legal. Então você aproxima, vê bem de perto o seu texto ou de longe. Aproxima aí, numa proporção aí que você vê bem o seu texto. E como que você edita esse texto? Ó, Shift A. Gravou? Você pode até anotar num papelzinho, ó. Shift A, você cria o seu texto. Quer adicionar mais um texto? Você pode, ó. Se eu clicar, por exemplo, aqui, ó. Onde que eu clico aqui nessa área, ó. Eu posso apertar Shift A e texto, ó. Ele adiciona outro texto. Olha que legal. Ah, eu quero clicar e movimentar esse texto, ó. Eu posso clicar o botão direito nele, ó. E movimentar igual eu movimento aqui no meu projeto de edição de vídeo, ó. Aqui eu movimento, ó, o meu vídeo com o botão direito. O mesmo conceito aqui vale para aqui a área 3D, beleza? Então, a gente está visualizando ele 2D. Esse texto aqui que eu adicionei, ó. Eu vou deletar ele, né. Só quero um texto, ó. Beleza. Então, eu tenho aí o meu texto. E como que você, é, personaliza ele? Eu não quero esse texto que ele vem por padrão. Você pode clicar o botão direito. Observe que fica uma borda amarela em volta dele. Quer dizer o quê? Esse objeto está sendo selecionado. Você aperta Tab. E você escreve aí o seu texto, ó. Backspace apaga. E você escreve, por exemplo, patins, ó. Beleza. Terminou de, é, fazer a sua edição no seu texto. Se você apertar Tab de novo, ó. Você sai da edição do texto, ó. Então, Tab, ó. Modo de objeto. Tab, ó. Ele vai, opa. Tab, você vai para o modo de edição. Ele até te mostra aqui. Então, Tab. Tab, você edita o seu texto. É só isso. Você gravou esses dois comandos. Shift, ó. Shift, A. Deixa eu acertar aqui, né. Tab de novo. Shift, A. Você ediciona o texto. Tab, você edita o seu texto. Tab de novo. Você cancela essa edição. E aqui você cria o seu texto. Beleza. Aqui do lado, nessa janela. A gente já utilizou ela, por exemplo. Essa opção aqui, essa primeira. Ele mostra a resolução do nosso vídeo, as propriedades. Essa janela aqui, é a mesma que está aqui no nosso modo de edição de vídeo. Olha só. Que a gente colocou a resolução. Que a gente colocou taxa de quadros. Que a gente configurou o nosso projeto para exportar. Essa mesma janela, é a mesma aqui, ó. Tá vendo? Não tem diferença. Inclusive, o que você altera aqui, altera lá. Então, elas estão interligadas. É a mesma janela. Gravou? Beleza. Aqui, você vai ter diversos botõezinhos. Para você trabalhar com diferentes coisas. Esse F aqui, representa o texto. Então, você vai clicar aqui, ó. E você está no modo de edição de texto. Né? E você tem essa janela que você personaliza o seu texto. Isso aqui é como se fosse um editor de texto. Você pode colocar o seu texto negrito. Você pode mudar a cor do seu texto. Você pode aumentar o seu texto. Você pode mudar a fonte do seu texto. E você também pode adicionar em uma profundidade, um efeitozinho a mais, que o Blender permite, de 3D. Como que a gente começa? Vamos descer aqui, ó. Temos aqui essa opção de geometria. O que é essa geometria? Você vai aumentar esses valores. E você não precisa gravar esses nomes aqui, ó. Extrusão, deslocamento, nada disso. Ao aumentar esse valor clicando aqui. Você vai observando o seu texto, ó. Eu vou aumentando aqui, ó. Observe que o meu texto, ele vai ficando, o preenchimento dele maior. Olha só, conforme isso aumenta. Já essa instrução, ó. Se você quiser ver melhor como que ele funciona, ó. Você vai aumentando muito. E observe que se você dar um zoom aqui, ó. O seu texto está começando a ter profundidade. Agora, ele não é um texto mais 2D. Ele é um texto em 3D. Legal, né? Ó, você vai aumentando, ó. Ele vai aumentando essa profundidade, ó. E você vai visualizando isso, ó. Olha só como vai ficando. A profundidade dele. Foi assim que eu fiz aqui no meu vídeo. E aqui, ó. Você também altera aqui, ó. Ó, como que ele vai aumentando. Se você quiser ver por outro ângulo o seu texto, por padrão, esse modo de edição 3D, ele tem uma câmera aqui, que se você apertar o zero do teclado numérico, você vê a imagem pela câmera. Olha só. Olha só como ficou o seu texto. Então, imagina aqui que é como o seu texto vai ser adicionado no vídeo. Exatamente onde está essa câmera e como ela vê, é como que vai aparecer no seu vídeo. Então, esse texto vai aparecer desse jeito no meu vídeo. Legal, né? Se eu quiser modificar aqui, ó. Ó, mover ele, eu posso, ó. Pra qualquer lugar da minha visão, ó. Tá vendo? Observe que a minha área que é 3D é grande. Só que a câmera mostra até nessa área. Então, essa área aqui, se você colocar pra fora dela, ele não vai aparecer no seu projeto. Quando você for adicionar no seu vídeo. Então, essas opções aqui, a gente vai entendendo aos poucos. Primeiro, vamos criar o nosso texto 3D, que é bem fácil. Ó, você já viu que não tem dificuldade. E aqui, você tem a opção, ó. Opa. Você tem a opção de mudar a fonte. A gente vai trabalhar isso em outra aula. Por quê? Porque ele só tem uma fonte aqui do Blender. E você tem que saber qual a parte do seu computador para colocar mais fontes. Então, isso aqui eu vou explicar detalhadamente. E outras opções aqui embaixo. Por enquanto, personalize aí o seu texto até ele ficar assim, ó. Ó. Estilo 3D. Ó, que legal. Se você quiser ele mais, ó. Profundidade, você aumenta. Ó. Aqui também, ó. Olha só como o enchimento dele vai aumentando. E essa última opção aqui, ó. Ele trabalha o contorno. Ó. Se eu colocar aqui, por exemplo, o valor de 15. Ó. Olha como ele altera. Ó como fica legal. Então, você vai alterar esses quatro valores. É bem fácil, ó. Está aqui relacionado à geometria do seu texto. Alterou. Beleza. Isso aqui é opcional. Se você clicar aqui e botar zero, ó. Ele volta do jeito que estava. Tá vendo? Olha só como que ele ficou agora. Então, você vai personalizando aí de acordo com o que você acha que fica legal. E aqui, como eu disse, ele trabalha várias coisas do seu texto. E a gente vai aprendendo em aulas. Por quê? Se a gente aprender muita coisa de uma vez, a gente não consegue desenvolver bem o que a gente aprendeu. Então, a gente já aprendeu a criar o nosso texto e colocar ele em 3D. Isso que eu estou ensinando nessa aula, eu recomendo para vocês que vocês criam vários textos, repitam esse processo para ter facilidade. Sempre que você quiser adicionar um texto. Ah, eu venho aqui, ó. Você está editando o seu vídeo. Ah, eu quero adicionar um texto legal ao meu projeto. Ah, eu vou aqui. Do modo padrão aqui. Aí, você vai apertar aquele Shift A. Shift A que adiciona o seu texto. Você adiciona um texto ao seu projeto. Ele foi adicionado aqui. Ah, tábio, eu edito esse texto. Você vem aqui e edita o seu texto. Você vem aqui nessa abazinha de texto, personaliza ele. E pronto. E a outra parte que a gente vai adicionar ao projeto, a gente vai aprender agora. Beleza? Eu vou apertar Ctrl Z aqui, ó. Opa. Deixa eu ver. Ah, é. Está no modo de edição. Deletar, ok. Beleza. O que acontece? Quando o seu texto está selecionado, você tem todas essas opções, né? E você está na opção dele que você personaliza o seu texto. Aqui do lado, você vai clicar nessa bolinha e você vai gravar aqui. Ela vai mudar a cor do seu texto. O que isso aqui faz? Muda a cor do seu texto. Fácil, né? Aí você vem aqui, ó. Clica aqui, ó. E clica aqui, ó. Zero material. Ó. Beleza. Agora você tem essa aqui, ó. Esse retângulo branco. Você clica nele e você personaliza a cor do seu texto. Aqui do lado você personaliza. Aí, ó. Se ele vai ficar mais escuro ou mais claro. Olha que legal. Então, você coloca aí uma cor bem legal, ó. Que você gosta. Vamos ver. Vou escolher aqui uma variação do azul. Ó. Beleza. Você criou. Aqui você personaliza. Aqui tem mais opções? Avançadas? Tem. Mas, por enquanto, a gente só quer mudar a cor do texto. Ficou legal? Beleza. O que você faz? Isso aqui que a gente criou se chama cena. Né? Você, é... Essa cena está aqui, ó. E você vai adicionar um nome. Por quê? Porque você criou essa cena. Criou esse texto. E você pode colocar aí, ó. Texto traço patins. Beleza. Essa cena se chama texto patins. Se você clicar no maisinho. Você pode criar uma outra cena do zero. E adicionar um outro texto. Um outro objeto. Beleza? Aí você criou a sua cena. Está aqui. Você clica aqui do lado. Retorna ao modo de edição de vídeo. Quando você cria um texto lá 3D. Tudo está interligado no Blender. O seu modo de edição de vídeo. Tem aqui adicionar. Você se lembra que a gente aprendeu a adicionar vários efeitos. E, além desses efeitos. Ele pode adicionar a cena. Então, a cena que a gente criou. Está aqui, ó. Aparecendo. Texto patins. E eu clico adicionar, ó. Olha só que legal. Vamos ver onde ele adicionou o nosso projeto. Deixa eu ver. Opa. Ó, adicionou aqui embaixo. Beleza. Vou... Se você adicionou assim e você não achou. Você desce um pouquinho a sua... A sua área de edição. Procura ele e foi adicionado. Texto patins, ó. Que legal. Vou colocar aqui em cima. Para a gente ver, ó. Olha só. Foi adicionado o meu projeto. Ó, que legal. O meu texto em 3D. Só que quando você adiciona ele. Ele não tem fundo transparente. E para que ele sobrepõe o nosso vídeo. A gente vai adicionar um fundo transparente para ele. Beleza? Como que você configura isso? Nessa abazinha que você configurou a renderização. O tamanho do seu projeto, as coisas. Aqui você tem várias opções. E a gente vai descer. Isso aqui a gente só faz uma única vez. Beleza? Automaticamente toda a outra cena que a gente criar. Ela já vai vir com o fundo transparente. Olha só. Temos aqui, ó. Sobreamento. Você clica e expande ela. O alfa. Você coloca transparente. E você clica aqui, ó. Atualizar. Esse atualizar é aquele F5 que você dá no seu computador. No navegador. Que ele atualiza a sua última configuração. Agora ele tem um fundo transparente. Legal, né? Aí, a gente aprendeu na outra aula que eu falei com você. Adicionar faixa de efeito. Adicionou vários efeitos desses que foram mostrados aqui, ó. Olha só. Então tem cruzar por gama. Ó. Tem esse daqui, ó. Faixa. Opa. Adicionar. Faixa de efeito, ó. Tem adicionar, subtrair. Cruzar, cruzar por gama. Multiplicar, subir posição, limpar. Todos esses efeitos aqui você pode adicionar a dois vídeos ou a duas imagens. Ou vídeo com imagem. E esses dois que eu falei que não dava pra mostrar na outra aula. Ia ser mostrado nessa aula. Esse efeito é para que uma imagem que você tem, é... Ou animação, seja o que for, com fundo transparente. Ela sobrepõe o seu vídeo. Então mesmo que aqui esteja com fundo transparente. Ele não tá mostrando o que tem aí embaixo. Por quê? Porque eu tenho que selecionar os dois e adicionar esse alfa. Beleza? Sobre o meu vídeo aí embaixo. O que que eu vou fazer? Eu vou primeiro clicar aqui, ó. Eu vou alinhar ele aqui certinho, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Opa. Eu posso ver aqui onde começa, ó. Quadro inicial. É... 2.407. Eu vou colocar aqui, ó. 2.407. Ó. Beleza. Ele começa aqui certinho. E eu vou clicar no de baixo e shift no de cima. E agora eu vou adicionar a faixa de efeito. Alfa por baixo. Olha só. Alfa por baixo não acontece nada. Por quê? Porque essa transferência fica atrás do seu vídeo. Então para aqui não presta. Então eu vou apertar o Ctrl Z, ó. Eu vou de novo selecionar o de baixo e depois de cima. Esse alfa tem que sobrepôr o meu vídeo. Não é? Então faixa de efeito. Alfa por cima. Olha que legal. Agora esse texto sobrepõe o meu vídeo. Olha que legal. Ah. Eu não gostei, por exemplo, de uma coisa aqui. O tamanho desse meu texto não ficou tão legal como eu queria. Eu queria um tamanho um pouquinho... Opa. Eu queria um tamanho um pouquinho maior para ele. Como que você muda isso? Você clica aqui e retorna aqui, ó. Ao seu modo padrão de... É... Que você pode trabalhar com 3D e 2D. E tudo que você modificar aqui, vai modificar lá. Vocês querem ver? Eu vou clicar aqui e vou colocar agora vermelho. Vermelho é uma cor muito bonita. Opa. Vermelho. Eu retorno aqui, ó. O meu modo de edição de vídeo. E clico aqui, ó. Atualizar, editor de sequência. Isso aqui é atualizar. Pronto. Ó. Ele atualizou. Olha só. Eu não preciso ficar criando toda hora e vim aqui, ó. Adicionar a cena, ela toda hora. Só de eu modificar lá, automaticamente ele modifica aqui, ó. Na minha cena. Eu venho aqui, ó. Padrão. E tudo que eu modificar aqui, ele modifica lá, ó. Então eu vou retornar aqui, ó. Variação do azul. E eu vou retornar aqui, ó. Opção de texto. Então aqui, você sempre retornar e modificar aí a profundidade do seu texto. O tamanho dele. Ele vai modificar automaticamente lá. Aqui embaixo, temos mais opções, ó. Geometria. E aqui, em fonte, você tem o tamanho do seu texto. Ele tá como o tamanho 1. Eu vou colocar aqui o valor 2, ó. Olha como o meu texto ficou maior. Olha que legal. Eu posso colocar ele aqui um pouquinho pro lado. Lembrando que a gente tá visualizando. Não pelo set que mostra de cima. A gente tá visualizando pela câmera. Olha só que legal. Como você visualiza melhor o seu texto em 3D. E aqui do lado, a parar. Você vai colocar o valor 1, ó. Ó. E ele vai, ó. Tipo, fazer como se fosse inclinar o seu texto, né. Então se você colocar 1, pode ser que ele cline demais. Você pode botar 1. É 0.2, por exemplo. Ele clina um pouco. Você retorna aqui o seu projeto. Atualizar. Olha só que legal. Como ficou. Então isso. Esse recurso aqui de você trabalhar com o modo de edição de vídeo. E aqui o modo 3D. Que é integrado. Que faz parte do Bender. É uma única coisa. Você pode criar animação em 3D. Animação 2D. Você pode criar textos. Você pode criar textos animados. Então, primeira coisa. Você vai treinar nessa aula. A ter facilidade de fazer isso. Quando você já estiver criando seu texto. Adicionando seu projeto. Facilmente. Você vai para a próxima aula. Que vamos criar ela. E vamos continuar ensinando. Agora. Sobre o texto 2D. Como você quer um texto 2D. Colocar lá certinho. Por exemplo. Ah, eu quero adicionar aqui no meu Blender. Uma legenda no meu vídeo. Um texto simples. Isso será ensinado na outra aula. Beleza? Porque um processo é quase o mesmo. Só lá a gente ajeitar a câmera. E botar em outro ângulo. Que o nosso texto vai ficar em 2D. Totalmente. De cima. E a gente consegue. Aí posicionar certinho. Um texto simples. Ah, um texto passando aqui. Por exemplo. Então. Continue treinando o efeito 3D. E esse. Essa faixa de efeito aqui. Adicionar a faixa de efeito. É. Alfa por cima. E adicionar sua cena. E você vai criando vários textos. Colocando o seu projeto. Treinando. Você tem que treinar. Para você ficar bom. E assim você pode porquedir. E ir para a próxima aula. Beleza? Se você é novo aí no canal. Se inscreva. Tem o nosso site oficial. Ieg.com É. Ieg.guarapa.com.br E é isso aí. Beleza? Então concluímos essa aula. E na próxima aula. Na próxima aula. Já vamos aprender. A como trabalhar. De diferentes formas. Aqui no 3D. Lembrando. Que o legal daqui. Você pode ver de várias formas. Por exemplo. Se eu apertar 7 aqui. Eu vejo de cima. Se você apertar. Preste atenção. Eu já vou deixar aqui uma dica. Que eu vou ensinar na outra aula. Mas já vou explicar aqui rapidinho. Se você apertar o 2. Ou o 8. Aí do teclado. Numérico. Se você observar no seu teclado. O 2 e o 8. Ele tem uma setinha para baixo. E o 8 para cima. Você pode ver aqui ó. De diferentes tipos de ângulo. Ó. Olha que legal. Ó. O 4. Ele já faz esse giro. Ó. O 4 e o 6. Ó. O 7. Ó. Ele mostra assim. O 3. O 1. Cada número. Mostra de um ângulo diferente. Ó. E você vai modificando. Esse ângulo de visão. Sempre que você quiser ver pela câmera. Você aperta 0. Olha que legal. 7. E você vê de cima. Então esses comandos básicos. Você vai treinando ele. Para a próxima aula. Você já ter facilidade. Muito legal. Você utilizar aí o zoom. Ver diferentes ângulos. Você pode ver até por baixo do seu texto. Muito legal né. Então continue treinando. E lembre-se. Sempre que você terminar aí. Ó. Você vem arquivo. E salva o seu projeto. Beleza. E aí. E aí. E aí. Obrigado.